Oh meu amigo Vandeir dos Irmãos Cigano É um sonho realizado cantar ao seu lado E junto vamos cantar esse modão apaixonado Juntou um gaúcho e um mineiro Vamos ver o que que dá Vamos fazer a gauchada, bebê, chorar Camisa branca, suja de batom Tão descorada, já ficou amarela Você já foi cenário em um quarto E pendurada sobre a porta ou a janela Você ouviu tantas palavras de amor E eu juntinho, deitado nos braços dela Camisa branca, você já sabe o motivo Porque não vou usar você agora Quem deixou essa mancha em você Faz mais de um ano me deixou e foi embora Hoje você está toda amarrotada Com suas manchas de recordação Eu vou seguindo sozinho pela vida Sentindo a dor da cruel separação Quem deixou essa mancha em você Manchou pra sempre o meu pobre coração Camisa branca, você já sabe o motivo Por que não vou usar você agora Quem deixou essa mancha em você Faz mais de um ano me deixou e foi embora Que não me deixou e foi embora Eu vou fazer você agora Eu vou fazer você agora Eu vou fazer você agora